34º Festival Internacional da Juventude Medigore Sobre o lema, aqui está a minha mãe e os meus irmãos Veja que coisa mais linda, Medigore, quantos jovens Nossa Senhora Rainha da Paz merece a gente Que coisa mais linda, lindo mesmo de se ver Muito bom Obrigado por assistir! Obrigado por assistir! Tchau.